Esta é a nossa história das adoráveis mulheres, ou melhor dizendo, das mulherzinhas. Maggie, a mais velha, tem grandes olhos e cabelos castanhos claros abundantes. A tímida Betty, com olhos brilhantes e uma expressão pacífica. A romântica Amy, com cabelos louros, cacheados e sempre preocupada com seus modos. E por fim, eu, Jo, como vocês já podem ter percebido como uma escritora? Nós compartilhamos alegrias. Novas amizades. Novos sentimentos. E infelizmente momentos difíceis. Mas o mais importante é que amadurecemos juntas e nos tornamos grandes mulheres. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.